Percebeu o funcionamento irregular desse motor de Hilux? Olha como está vibrando! O que será isso? Coxinha do motor quebrado? Olha! Folga em algum lugar? Ou é uma falha na injeção? Quer descobrir o problema desse veículo aqui? Assinta esse vídeo até o final! Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Detão! Falamos direto da Agra Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso! E vamos começar mais um BDA 4x4! BDA! O seu canal de caminhonetes classe A! Sim! O seu canal preferido! O seu canal número 1! Assinta o vídeo, fique fã! Esse canal aqui é sensacional! Para quem gosta de caminhonete, aqui é o seu lugar! Gosta de manutenção de caminhonete, aqui é o seu lugar! Vou dar um 360 graus aqui para você olhar! Olha isso! Olha só, fico olhando, manutenção de caminhonete, se você gosta, aqui é o seu lugar! Está vendo? Olha a clássica aqui, a Devintona clássica, vem aqui! Show de bola! E as caminhonetes contemporâneas aí? Como vocês viram, Toyota Hilux falhando muito! Falhando muito! Essa caminhonete tem mais de 300 mil quilômetros já de rios! Fica legal essa ideia, eu falo para vocês, ano e quilometragem! Tudo original no motor, tudo original! Até que o cliente abasteceu no lugar inconveniente! Quer saber como estava o óleo diesel? Certamente que sim! Olha, guerreiros, o óleo diesel que a gente tirou dessa caminhonete, do filtro, né? Não tiramos o óleo diesel ainda! Olha, esse aqui é o filtro de combustível dela e ele saiu desse jeito, todo estrunchado assim, ó! Ele foi trocar e ele desmontou! A substância que colocaram nesse óleo diesel aí derreteu todo o filtro! Derreteu, literalmente, ó! Soltou toda essa cola, olha lá, vocês viram ali? A sujeira que está descendo, ó! Derreteu o filtro, derreteu a cola aqui, derreteu essa parte de baixo do filtro, esse pré-filtro aqui no elemento filtrante, certo? Essa aqui é a parte de cima, essa aqui era para estar montada assim, né? A sujeira vai ser tira inteiro assim, né? Só que desmontou, ó! Aí, outra coisa, tem nessas partículas de cola aí, tudo isso aqui que sai, solta do filtro, vai para bomba e bico! Vai para bomba e para o bico! Não tem jeito! Olha lá! Olha a sujeira ali, olha lá! Olha a terra ali, olha no cantinho ali, que vai ficar para... Olha aí! Olha aí! Olha desse lado aqui! Olha a terra no fundo! Olha aí! Aí, guerreiros! Olha o jeito que ficou esse filtro! Olha a água que tem embaixo desse... Eu não vou nem chamar de óleo gírio, dessa gosma que saiu do filtro! Eu vou jogar para lá, olha a água que vai ficar aqui embaixo, olha lá! Olha aí! Correndo! Tá vendo? Olha aqui no canto! Olha aí no canto aqui, olha aí! Olha lá! Isso aí! Tá dentro do tanque, guerreiros! E aí o cliente passou aqui, trocou esse filtro, certo? Trocou esse filtro de combustível, os dois, né? Você conectou o filtro e o pré-filtro aqui! Trocou os dois filtros de combustível e não pôde fazer o serviço no dia! Andou mais... Foi até a casa dele, que ele não era da cidade, andou mais 70 quilômetros, foi e voltou! Aí que veio fazer o serviço! Vou tirar novamente o filtro para a gente ver como que esse filtro está hoje com 140 quilômetros filtrando aquilo ali que vocês viram! A gente já passou o aparelho, já tem bico com problema, já tem dois bicos com problema, mas tem que ser atirado os quatro bicos e a bomba e mandar para o teste! Porque está tudo empresteado dessa sujeira ali! Está tudo contaminado com aquela sujeira que vocês viram ali! Está tudo contaminado, guerreiros! Uma caminhonete era original, a chave dela está aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui no painel a quilometragem, para vocês possam ouvir! Impressionante, guerreiros! A caminhonete é absolutamente original, o único dono, que é o mais importante, né? Olha lá! Falei para vocês, ó! 339 mil quilômetros rodados! 339 mil quilômetros rodados, o único dono, certo? E a caminhonete, primeira vez que dá problema mais sério no motor, não foi devido à caminhonete, foi devido a isso aqui, ó! Vocês estão vendo? A isso aqui, ó! Infelizmente, só que não foi posto, tá? Eu vou confirmar com ele, parece que foi o tanque de uma fazenda que ele estava no meio do mato e ele teve que colocar lá o óleo. É o Hilux 2012, ó lá! Hilux 2012, guerreiros! Será que esses bicos ainda são as borrachinhas pretas? Será que esses bicos serão as borrachinhas pretas? Olha aí! Guerreiros, se esse bico for borrachinha preta, que eu acho difícil, vamos tirar para ver... Ele não me disse que mexeu em bico. Mas são 11 anos de uso já, talvez pode ter esquecido. Uma revisão de garantia, um recalco, alguma coisa. Se for borrachinha preta e vai estragar agora com 330 mil ainda devido a esse óleo diesel, essa aqui, será que seria a regra? Será que seria a exceção que confirma a regra? Esse bico ser defeituoso? Hã? Olha aí, Guerreiros. Hilux 2012. Vamos ver que bico que é esse aí. Vamos ver que bico que é. Se é o borrachinha preta ou laranja, se é aquele bico anterior. Certo? Para a gente falar para vocês que bico que é. Interessantíssimo, né? Então, aqui, Guerreiros, tem que ser feito o quê? Remoção dos bicos, remoção do tanque, descarbonização, trocar novamente os filtros e fazer uma troca de óleo do motor e tudo. Show de bola, Guerreiros. E ele mesmo comando o ataque. O menino mais chinês do mundo. Filho de Dona Salete. Quem está fazendo barulho ali? Quem será? Mas vamos lá, Guerreiros. Você vira aí, o Paulo está cantando, vamos deixar o pessoal trabalhar, que ele dá uma festa, né? Vamos arrancar ali os bicos, porque a gente vê que confere que bico que é, beleza? Bicos removidos, Guerreiros. E são todos borrachinhas laranja ou vermelhinha, ou chama do que quiser. Aqui, ó. Essas seis borrachinhas aqui. Bico, seis fios. Ele tem esses seis fios na cabeça aí. Está vendo? Olha lá. Porque a borrachinha é laranja também, quer ver? É, é laranja também, ó. Olha aí. Estão todos borrachinhas laranjas. Certo? E a gente vai... Eu não sei. Agora é o seguinte. Bico foi trocado, certeza, que era borrachinha preta. E tem uns numerações aqui, está vendo, ó. 4SW... O que é que está escrito aqui, ó. SW... 5... 13... 2... 2021. Então... Eu diria que foi feito uma troca de bico aqui. Outra numeração aqui, ó. Isso aqui, geralmente, coloca-se... Ó. S... SW... S... 13 do 2... 2021. Geralmente, isso aqui é quando o bico é usado. O cara marca assim. Para marcar a peça dele. Tem marcações em três bicos, ó. Mais uma marcação aqui. Não. Os quatro tem marcação, ó. Outra marcação aqui, ó. Então, esse bico já foi trocado em 2021. 13 do 2... 2021. Estamos em fevereiro de 23, ou seja, dois anos exatamente depois, vai ser trocado de novo. Nesse caso, por combustível contaminado. E não pelo defeito de bico ou coisa do tipo, beleza? Agora, Guilherme, vamos passar para o cliente a necessidade. Vou mandar testar os bicos para ver a real dimensão dos danos. Certo? Então, esses bicos não são originais. Eu disse que a caminharia era original, né? Pois é. Eu não sei. O cliente me passou essa informação. E olha, um borrachinha preta no meio aqui. Um maledito. Olha aí. Esse aqui já vou falar para trocar mesmo. Olha só. Eu não vou falar que é o original do carro. Sabe por quê? Porque tem uma escritura aqui, ó. Olha lá, ó. 13 do 2... 2021. O cliente me comentou que não tinha mexido nessas coisas. Ele falou que comprou esse carro desde novo. Bom. Acho que ele entendeu o motor, né? Acho que ele entendeu que eu disse isso quando eu falei referindo a motor. Mas, de qualquer maneira, tem uma gravação. Sabe aquelas máquinas de gravar medalhas? Sabe aquelas gravações que fazem medalhas? Esportes, assim, você coloca ali o campeonato e tal. Então, tá aqui, ó. Tá feito aqui, tá vendo? E, ó. Esses aqui, ó. E aqui dá para você ver a diferença certinha, ó. Borrachinha laranja. Que é esse. E borrachinha preta. O borrachinha preta é o maligno. Beleza, Guilherme? Vou mandar para o teste. Aqui eu vou falar... Eu vou falar para o cliente. Olha, aqui o certo é quatro bico novo aqui. Uma água dessa aí. É difícil não ter estragado mais coisas. Show de bola? Guilherme, olha aí. A bomba de alta daquela Hilux preta lá. Que vocês estão acompanhando aí. Tiramos a bomba. Está bem suja, né? Está bem suja. Tiramos a bomba fora. Remoção da bomba. Vamos mandar para o teste agora. Lavar. Enfim, olha como é que ela saiu do veículo. Assim, Guilherme. E vamos mandar para o teste agora. Certo? Lá vai lavar, testar certinho. Limpar por dentro e por fora. Show de bola? Aqui, ó. Aqui está a caminhonete, Guilherme. Olha aí. Nossa, esse motor precisava de remover ele. Fazer um protocolo águia, né? Tirar toda essa sujeira. Mas então, tem que lavar. Você acha que o lavador chega ali? Você acha que o lavador lava aquilo ali? Você acha que o lavador vai lavar por ali? Não vai, gente. Não lava. Entendeu? Infelizmente, aqui... E dar uma rebosteada em tudo aqui. Não ia lavar. Tinha que fazer o que dá. Tirar fora o motor, fazer um protocolo águia nele e colocar de volta. Então, tá aí. Vamos tirar. Cadê o filtro? Será que o meninete desmontou o filtro aqui? Eu vejo se ele desmontou o filtro. Porque ele já tirou o filtro aqui, ó. Para a gente ver dentro. Poucos quilômetros depois. Fizemos aquela troca para ele ir em casa. Voltou, andou. Sei que vamos ver a sujeira que vai estar dentro desse tanque. Lembra que eu falei que essa caminete passou aqui. Fez uma troca de filtro. Ele foi na casa dele e voltou. Dá uns 700 quilômetros daqui lá. Andou por volta de 150 quilômetros e voltou para fazer o serviço. E aí, chegou aqui. Nos deparamos com os bicos. Não sei se eu já comuniquei para vocês, mas os quatro estão ruins. Pois bem. Dito isso. Esse 140 quilômetros que ele andou com o filtro que a gente colocou aqui. Vamos lá olhar como é que está esse filtro. Vamos lá ver como é que está o filtro em 140 quilômetros. O quanto contamina o filtro. Eu vejo essa lavanda ali a bandezinha ficar limpinha. Para a gente ver em 140 quilômetros o tanto que sujou com esse óleo contaminado aqui. Deixa eu ver se já está do jeito aqui. Olha lá. Está só no jeito ali. Segura aí, Magoel. Segura aí. Aqui na sala de justiça. Enquanto isso, na sala de justiça. Rapaz. Gente, lembrando aquele detalhe. Esse filtro aqui está com 140 quilômetros rodados. Olha isso aqui. Olha a cor que ficou esse filtro. Olha isso. Misericórdia, gente. O que é filtro? Vai, Derman. Estou vendo tudo breado ali. Olha lá. Olha isso. 140 quilômetros, Guerriles. Olha essa sujeira. E lembrando, esse filtro foi trocado no protocolo Águia, tá? A gente tirou fora o suporte. Foi o próprio que trocou para ele lá. Tirou, lavou. Colocou o filtro novo. Olha lá como é que ficou. 140 quilômetros. Olha lá no fundo. É, Guerriles, não pode, né? Não pode andar desse jeitinho que tem. Eu falei para ele, deixa o carro aí. Vai de guincho. Vai de Uber. Vai de... Vamos chamar o guincho. Impressionante, né? Olha a cor do olho, gente. Agora, vamos ver como vai estar o tanque. Vamos tirar o tanque na sequência do serviço. E aí vamos ver como é que está o tanque deste filtro aqui. Como que está o tanque deste filtro? Como que vai estar? Porque o óleo diesel aqui está feio, hein? Meu Deus. 140 quilômetros. Ele foi lá na casa dele e voltou. Vai a pouco, né? Para estar de jeito. Impressionante. Imagina o filtro. Imagina o diesel. Vamos lá, então, Guerriles. Vamos continuar. Como previsto, esta é a tubagem mais carbonizada da face da terra. Olha a altura da borra. Olha lá. Olha lá. Olha isso aqui. Olha aqui, Guerriles. Eu vou falar para o China tirar esse excesso aqui para a gente guardar. Olha isso aqui. Olha aqui nas alertas. Deixa eu virar de frente agora. Deixa eu virar de frente aqui agora. Olha aqui. Olha isso aqui. Sumiu a letra ali. Olha lá. Olha ali. Meu Deus do céu. Olha aqui. Não dá nem para ver os mecanismos. Olha aqui, Guerriles. Olha só a obstrução aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Então, Guerriles, dá uma olhada aí. Não deixa seu veículo chegar nesse ponto. Você vai se acostumando. Vai se acostumando. Você já ouviu falar em fadiga nasal? Fadiga nasal é um fenômeno que acontece no corpo humano que faz com que você se acostume com os odores expelidos pelo seu corpo. E não só odores cheirosos. Odores féticos também. Mauálico, subaqueira, peide. O que você acha que você aguenta o seu peide? Porque você já se acostumou com ele. Vai esquentar do seu lado. Quase morre sufocado. Entendeu? O que eu quero dizer com isso? Aqui é o princípio do sapo cozido. Você compra uma caminete nova e vai andando, 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 andando. Ela vai perdendo o desempenho. Vai perdendo o desempenho. Você não percebe. Mas você tem que fazer o serviço. Você vai se acostumando, vai pegando a manha do carro. Não, você põe a chave de ladinho. Vira um pouquinho para lá, um pouquinho para cá e pega. Não. Entendeu? Você vai pegando a manha. Não é assim. Não pode. Entendeu? Então aqui, se tem a fadiga nasal, aqui tem a fadiga, o princípio do sapo cozido. Sabe o sapo cozido, né? Se você pegar um sapo e colocar em uma água fervendo, ele pega na água e pula. Mas se você pegar um sapo, mesmo o sapo, colocar em uma lata com água gelada, deixar ele lá dentro e começar a ferver essa água, ele fica lá, curtindo o momento. Nossa, está esquentando, que gostoso. E a água ferve, cozinha ele, morre cozido, porque ele vai se acostumando com o calor. Beleza? É o que acontece. A vantagem agora, qual que é? É que quando a gente terminar esse serviço aqui, o cliente vai sentir uma nova permanente. Eu lembro dos trapalhões, né? Lembrando lá do caso do Matador da Vila Vintém lá. Dos trapalhões, do dia o Zacarias. Ele estava meio andando assim, ó. Ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai, 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 esse sapato é muito apertado, esse sapato é muito apertado. Aí o Dedé falou assim, mas que número que é esse sapato? Ele falou, é 38, que número você calça? 39. Por que você comprou um número menor? Ele falou assim, ah, é porque é tão gostoso quando a gente tira o sapato. Ele tira o sapato e cai aquela cara de Zacarias dele. Entendeu? A vantagem é essa, a mesma coisa. É tão gostoso quando você tira o sapato com um número menor do seu pé, vai dar um alívio sensacional, né? A mesma coisa aqui. Chegou nesse ponto de descarbonização, vai dar um ganho de potência, um ganho de desempenho, economia, que é inigualável, beleza, senhoras e senhores? Então tá aqui, ó. Vamos fazer aqui a descarbonização agora, começar a mágica, mas eu vou dizer pra você, eu vou falar pro ministro desse aparato na latinha, a gente vê o tanto que vai sair de bordo aí direto. Olha a altura disso aqui. Senhoras e senhores, o cliente nos ouviu e mandou quatro bicos novos originais. Ele estava tentando, falando, vamos botar original, é, original não, vamos botar recondicionado, usado, do meu tio, do José Baixinho, do não sei quem que falou que dá certo, do fulano que vendeu não sei quantos. Falei, cara, isso não existe. Isso já não existe mais. Aí mandou, guerreiro, quatro bicos novos originais. Olha, os bicos vêm lacrados, olha que beleza. Todos lacrados, certos, quatro. Borrachinhas laranja, olha lá. Borrachinhas laranja, que são os atualizados. E ele mesmo no comando do ataque, menino chinês. Menino chinês, não esquece, nós temos que tirar esse tanque, esse tanque, hein? Porque esse tanque aqui vai estar uma prática, esse tanque vai estar o mais sujo que tem. O coletor, então, vocês viram, tá? Acho que foi um dos coletores mais sujos do mundo. Aquela fieira tá lá na vasilha de lá, você jogou fora? Tá lá ainda, né? Vão lá, guerreiros. O menino chinês é um menino filho de Dona Salete, guerreiros. Muito chinesinho. Tá aqui dentro. Ah, mas já tem outras sujeiras aqui do dia. Mas, ah, olha os borros ali dentro, tá vendo? Enfim. Nota 10, né? Mas é isso, guerreiros. Quatro bicos novos, descarbonização, limpeza de tanque, óleo e filtro, teste da bomba, tudo. Show de bola? Protocolo Águia, qualidade que se vê. Qualidade que gera economia. Guerreiros, olha só o contraste entre as peças protocolizadas e os restantes do veículo. Ainda não está pronto o serviço. Será feito a troca de todos os filtros. Mas eu gostei de mostrar onde a gente mexeu, está devidamente higienizado. Detão, por que que não lavou antes, Detão? O Zé Prisinho, eu já falei. O carro chegou aqui na marra. Não tem como. Não tem. A gente tem que fazer o serviço. Existem momentos que você tem que agarrar na orelha do jeito que está. Beleza? Antes de entregar para o cliente, aí sim vamos fazer uma lavagem no motor. Mas o que a gente fez, a gente garantiu a higienização. Não sei se eu não cheguei de mostrar a tubagem pronta, né, guerreiros? Esqueci, né? Mas vocês que conhecem como fica a descarbonização que a gente faz aqui no protocolo Águia. Show de bola? Então tudo pronto. Agora vamos tirar a caminhonete daqui. Vamos para o elevador. Tirar o tanque fora. E aí vamos ver. O tanque eu faço questão de mostrar para vocês como vai estar esse óleo diesel dentro do tanque aí. E aí a gente finaliza aqui com óleo e filtro do motor. Show de bola, né? Isso é um verdadeiro serviço Top Gun. É, guerreiros. Vamos tirar esse filtro aqui para a gente ver dessas Hilux. Olha só. Vamos ver esse óleo diesel. Olha lá no fundo. Nossa. Meu Deus do céu. Olha lá no fundo. Derrama aí. Vai virar tudo aqui. Olha lá. Então, guerreiros, vocês estão vendo aqui, hein, guerreiros? Olha lá. Vai dar uma lavadinha ali para derramar, ó. Olha aí. Já foi uma boa nova aí, já. Já foi logo porque... Olha aí. Depois que lava essa sujeira vai esfumacar mais direito. Olha aqui, guerreiros. E esse é o tanque, ó. A gente lavou ele por fora, né? Obviamente. Já lavamos ele por fora. E aí vamos desmontar aqui. Estava um torrão de terra só. Então, senhores e senhores, olha o outro diesel aí. Ó. Vamos ver. Ó. Justifica, né? Queimou os quatro bicos. Impressionante, né? Agora, higienização total. Um combustível novo e... Eis o protocolo águia. Guerreiros, eu estou até alegre com esse serviço aqui porque ficou até mais claro. Olha aí. Até aquela mancha preta tirou. Olha, boia nova no lugar. E claro, né? DS, DS, olha aí. Made in Brazil. Uns três e três sete. Olha só que sensacional, guerreiros. Show de bola. Olha aqui. Ficou até mais branco, guerreiros. Olha aí. Ficou até mais branco. Cadê a sujeira que estava aqui? Ué, não tinha sujeira aqui? Cadê a sujeira que estava aqui? Olha aí. Show de bola, senhoras e senhores. Olha lá. Olha isso. Hã? Protocolo águia. Uma forma superior de manutenção automotiva. É, guerreiros. Agora a Lux Preta aqui está protocolizada. Esse menino chinês é demais, hein, guerreiros? Olha aí. Agora demos uma lavada no motor aqui, certo? Para entregar o carro para o cliente. Não dá para entregar daquele jeito. Demos lavada. Bomba no lugar. Tudo no lugar agora aqui. Tudo. E a lavagem da Águia Automecânica é lavagem técnica, guerreiros. Certo? Lavagem técnica. Vamos acabar de montar aqui para a gente finalizar esse serviço aqui e testar ela. Olha o diesel novo e tudo, guerreiros. Olha só a posição desse menino chinês. É muita habilidade, né? Muita habilidade, certo? Olha, ele vai trocar os filtros agora. Em tempo real aqui, ó. Lavou tudo. Vamos trocar um filtro novo. Vai lá. Agora. Sensacional. Tem que finalizar o serviço, hein? Nota 10, menino chinês. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. Que melodia, senhoras e senhores. Que melodia. Olha aí. Olha só. Protocolo Águia. Olha que beleza. E é impressionante o bardal, como ele deixa perfumado o funcionamento do motor. Eu estou sentindo o cheiro do bardal aqui, ó. Impressionante, cara. Esse cheiro do bardal me lembra o começo da minha vida nos postos de gasolina. Bom, você já sabe da minha ligação com a bardal, né? O meu início profissional e com a bardal, né? Olha aí. Nota 10, né, Guilherme? Nota 10, não é mesmo? E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Vídeo desta Hilux preta aqui dos bicos, ó. Fazendo a RTC dela agora, Guilherme. Olha que eu descobri ali, dois galão. Chega lá e fala pro cliente, ó. Não usa esses galão pra abastecer não. Que dá zebra. Talvez seja óleo pras máquinas, né? Que ele trabalha com um trator. Talvez seja óleo pras máquinas, né? Vou ficar aqui. Mas vou perguntar pra ele que galão que é esse aí. Guilherme, quem lembra que nós passamos aqui alguns dias atrás nesse milho? Tinha até uma máquina trabalhando aqui. Aí eu mostrei esse pezinho de milho aqui bem pequenininho. Quem lembra? Quem lembra o pezinho de milho? Então, olha aí, ó. Lembra que eu falei aqui, ó? Nasce até no cascalho. Aqui eu tô num lugar de entrada de fazenda, tá vendo? Por isso tem essa... Pra entrar naquela fazenda ali, eu parei do lado aqui, ó. E por mais pra frente um pouquinho ali, ó. Mas a fazenda é essa aqui, ó. Olha a altura que tá o milho. Mas eu não sou agrônomo, Guilherme. Eu não sou agrônomo. Olha a altura dos pés de milho ali. Onde a área cultivada, a fazenda mesmo. Onde é a terra fértil. E pra cá, onde dá o cascalho, ó. Tudo bem que eu não sei se eles passam mesmo a quantidade de produto de defensivo agrícola lá. Ou passam aqui também. Beleza? Mas olha a diferença. Lembra? Tava aquela... Os pezinhos de milho, a máquina passando. Tudo baixinho? Então, olha a altura que tá aí. Já tá o quê? Lá na frente já tem um metro de um metro e meio lá. Já tem pé de milho de um metro e meio ali, ó. Show de bola? Olha aí. RTC da Hilux Preta dos Bicos, senhoras e senhores. Sensacional? Olha lá. Vamos comprar essa lavoura de milho em RTC? Vamos? Vamos toda a pasta aqui, viu, o tamanho que tiver o milho? Bora? Quando tiver milho verde aqui, eu vou colher. E vou falar, vou fazer agora lá na oficina o milho verde. Vamos? Pô, não sei se o cara vai achar bom. E esse, eu vou ver se vai dar tempo pra gente fazer o seguinte. Polir esses faróis pro cliente. Tá vendo? Pra entregar pra ele. E eu quero mostrar aquele barulho lá dentro do banco. Aquele barulho do banco traseiro, lembra? Também tem ali. Vamos lá mostrar lá. E claro, o meu fiel escudeiro está aqui, ó. Encarregado. Fala aí, carregado. É, fazendo o teste. Pra poder entregar o veículo ao proprietário. Com as garantias totais. Alô, carregado. E continuando com o RTC. Eu falei pra vocês que tinha o barulho do banco, né? Ó, escuta. Escutaram aí, ó? É aquele velho barulho tradicionalíssimo do banco traseiro da Hilux. Como assim? Não é tão tradicional. Não pode ser tradicional. Igual, gente. Todo carro tem seus segredos. Os seus macetes. As suas manhas. E quem é profissional tem as manhas, né? Quem é profissional, você sabe. Tem as manhas aí, ó. Então, pronto. Tá louco. Vocês estão escutando o toque, toque, toque? Toque, 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 toque. Olha lá. Exatamente. Esse toque, toque aí é o barulho. Beleza? A parte do motor tá ok. A caminheta que tá ok. Que tá dando bem pra caramba. A gente precisa ver a parte da suspensão. Vou passar pro cliente explicar como é que tá a suspensão dela. A gente precisava de uma senhora revisão. Mas agora eu tô recebendo a ligação. Vou atender essa ligação. Um momento. Guerreiros, e seguindo naquele nosso monitoramento de temperatura de Hilux, guerreiros. Essa aqui, uma 2012. Uso militar. Vocês viram como estava o motor durante o vídeo, certo? E olha a temperatura dela. Olha lá a temperatura dela. Do meio pra trás. Sempre. Eu já percebi que tem algumas pessoas do contra aí. Amantes de Renegade. Donos de Renegade 4x2. E eles ficam... É, que mente. Cara. Eu não me lembro de Hilux. Com problema de superaquecimento. Eu lembro de problema de radiador. Mas de aquecimento, não. Eu já mostrei algumas caminhetas aqui. Voltou antes que eu lembrar do RTC. Eu vou falar dessa temperatura da Hilux ali, ó. Sempre, cara. Do meio pra trás. Eu já estou voltando do RTC. Eu já estou na volta. Né? Já fui em Santa Câmara. Já voltamos. Ou seja, já tá no regime de trabalho normal dela. Ela é uma caminheta que quando chega nesse ponto aqui, guerreiros. Ela pode andar mais mil quilômetros. Que não muda nada. Certo? Ela está na temperatura ideal. Está tudo certo. Desde que os seus sistemas estejam funcionando perfeitamente. Lubrificação. Arrefecimento. Injeção. Desde que esteja tudo funcionando. Essa caminheta vai rodar mais mil quilômetros dessa maneira aqui. E não vai modificar absolutamente nada. Beleza? Então, fica essa dica aí. Novamente, arrefecimento. Sua temperatura sempre do meio pra baixo. Padrão. É padrão, né? Esse pedaço que é bonito, né? Que arrafe que é essa aí, pai? Que arrafe que é essa aí? Eucalipto ou não é? Esse tronco branco. E o que é isso aí? IP branco? Nem sei se tem IP branco. Ô! Tem alguns ônibus tecnistas aí no BDA. Fala, Brantos. Que arrafe que é essa aí, ó? Tronco branco. Olha aí. Tronco esbranquiçado. Esse trecho aqui é top, né? Olha só. A gente tá viajando nessas estradas do sul do Brasil. Barolil. Olha que legal. O cara botou mais umas mutinhas ali. Acho que aí foi caindo. Tem umas mutinhas pequenininhas no meio ali, ó. Ó, mudou aqui que já tá crescendo, ó. Vamos lá, então. E você gosta dessa... Dessa acessória na grade dianteira da Hilux? Essa grade de acinogues aqui que eles colocam na frente? Gostou? Hilux preta dos bigos. Pronta, guerreiros. Fizemos uma barba de água nela. Demos uma polida no farol, mas não ficou legal o farol. Porque chegou num ponto que o farol tá por dentro. Tá úmido já, ó. Por dentro tá úmido. Esse lado aqui tá sujo. Então, todo aquele... O brilho que a gente fez por fora não vai refletir nunca. O farol tem que tá muito bom. Esse aqui também foi polido. Olha a diferença. Olha aqui. Ah, não. Se não for polido ainda não, né? Não, vai ser polido, né? Então, guerreiros, aqui, ó. Esse vai ficar bom. Depois nós vamos ver o final dessa Hilux branca aqui do cabeçote. Beleza? Então, guerreiros, tá aqui o serviço terminado. E vamos escutar a melodia pra encerrar. Vai tentar escutar a melodia desse motor. Vai lá, Diogão. Diogão, toca essa melodia em samba aí pra você dançar ela. Vai. Celeiro. É muita melodia. É muita melodia, não é mesmo? Gostaram aí desse vídeo? RTC, o banco, a gente arrumou o banco, o traseiro, tiramos aquele barulho, enfim. Lembra aquele talentinho pra entregar pra gente? Nota 10, né? Nota 10. Melhor capricho. Higiene. Higiene, usar o ar-condicionado, é que você não vai sentir o cheiro. Não sei o que você não. Lá dentro tá cheiroso, cheiroso lá dentro. O banco preso, fixou o banco. Deixa eu mostrar o banco lá. Deixa eu mostrar o banco, que às vezes o cliente não tá nem vendo. Ó, ó, ó. Tava, tô, 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 agora tá aí, ó. Fix. Beleza, guerreiros? Eu já falei aquela metade dela já, né? 339 mil quilômetros. 339 mil quilômetros, ó, dados. Beleza? O famoso 340 mil quilômetros. Mas como vocês viram durante o vídeo, os vídeos já estão sendo trocados em algum momento da vida dela. E parece que eu vim em 2021. Enfim, mas não fizeram descarbonização, não limpou o tanque. E eles, existe mão de obras e mão de obras. Você escolhe o que quer pro seu carro. Show de bola? Águia, não, mas antes, antes. Já deu like no vídeo? Já deu like no vídeo, né? Já deu like, né? E se inscreveu no canal? Então vamos lá. Like e se inscreva. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.